Vem, manda, manda Tava eu e mais quatro amigas matando aula de religião no banheiro Ah, piada, você matou aula justo de religião, viado Justo a que Deus tá vendo? Na hora que bateu o sinal, a gente começou a voltar pra sala como se nada tivesse acontecido Porém, toda a direção tava na porta esperando a gente Puta merda Nisso elas foram na frente, eu me fiz de louco, passei por trás Você foi gênia, piada, eu pario mesmo Mas e aí, seus amigos não caguentaram? Ela tava junto com a gente também Parabéns Parabéns Parabéns